Neste domingo, acontece o primeiro leilão Mega Touros. O remate vai ofertar 150 touros do Nelore SMP e de convidados como a Imbiribeira Pecuária. A gente vem trabalhando hoje buscando o equilíbrio. O equilíbrio do animal bem caracterizado racialmente com os bons números. Esse é o grande desafio hoje da pecuária moderna, é ter um touro para seu cliente onde ele tenha esse equilíbrio. Ou seja, os extremos nós estamos eliminando, procurando ter um animal com a sua beleza racial e com os seus números de débit bastante positivos. A parceria entre a Imbiribeira Pecuária e o Nelore SMP já é antiga. A gente já tinha essa parceria antiga no leilão União, mudou um pouco o formato. Passamos a fazer um evento na própria fazenda, mais como um dia de campo. E aí decidiu que esse dia de campo deveria voltar a ser um leilhão e um leilhão grande. Então um leilhão hoje com 150 touros vai ser o maior evento de vendas de touro da pecuária alagoana. O leilhão começa daqui a pouco, a partir das 12 horas, no Parque da Pecuária em Maceió. Então fica o convite aí para que todos os pecuaristas estejam lá com a gente.